Olá, preparado para transformar os seus móveis velhos, aqueles monos que têm encostados lá num cantinho da sua casa em algo totalmente novo? Eu sou a Cristiana e estou aqui para ajudar a descobrir algumas técnicas muito básicas para que possa transformar os seus próprios armários, a restaurá-los e ainda a melhorar a sustentabilidade da sua casa e também do nosso planeta, mas essencialmente para o ajudar a recuperar e também a manter algumas das suas memórias mais especiais. Para me ajudar, tenho aqui comigo a Guida Santos, a Guida que é a fundadora e a responsável pelo projeto de recuperação de móveis que se chama Oficina Monstros e está aqui hoje não só para nos ensinar, mas também para nos inspirar, certo Guida? Exatamente, estou aqui para tornar as coisas mais básicas e para que as pessoas possam aproveitar tudo o que tenham em casa e pensem em primeiro lugar antes de descartar algum móvel que tenham e que possam reutilizar. Eu já soube que a Guida é uma apaixonada pela cadeira e pela cómoda da avózinha e que tempo que encontra alguma na rua, apanha, recupera, transforma. Isto sempre usando técnicas de mercenaria manuais e também recorrendo às artes, ofícios de antigamente, certo? Sim, exatamente. Nem de propósito eu trouxe estas mesinhas de cabeceira hoje que pertenciam à minha avó e vai ser a terceira vida delas. É incrível porque nós podemos perfeitamente reutilizar os objetos e transformá-los as vezes que quisermos. A madeira permite-nos fazer isto, é um material vivo e cada vez que nós temos uma peça da qual não gostemos ou que não se coaduna com aquilo que nós queremos, nós por isso simplesmente podemos transformá-la. Tanto a função quanto a parte estética, portanto é o que faz disso. Isso que é apaixonante para mim é que vezes sem conta se pode mudar uma peça e é extremamente fácil. É isso que eu venho aqui de mostrar hoje. Era isso que eu ia perguntar já de seguida. Antes de mais acabei por não dar boas-vindas aqui aos nossos dias da Casa Sustentável. Muito obrigada. Sim, é um prazer e é mesmo muito importante que as pessoas percebam que nós não temos um planeta B e que tudo o que precisamos fazer para colmatar qualquer falha anterior que já tenha sido feita, porque não é possível ir mais atrás, que temos que arranjar sempre técnicas e formas de reutilizar tudo o que temos em casa. Ainda por cima, se vamos criar coisas novas e potencialmente criativas, só tem uma mais-valia, não é? Só é positiva. E então o que é que vamos aprender a fazer hoje? Então, eu trouxe aqui estas duas nozinhas e um bocadinho no mote da culinária, trouxe uma que já está mais ou menos preparada, que podemos trocar a meio do nosso processo e trouxe uma que está em cru. Digamos, estas nozinhas, a primeira vida, eram extremamente escuras, vocês todos já devem conhecer, são aqueles móveis da avózinha, literalmente, da avózinha escuros com aquele verniz muito denso que ninguém gosta, que é extremamente brilhante e que não entra muito bem a nível decorativo nas nossas casas. Eu escolhi estas nozinhas por uma razão muito próxima, não é? Porque a tal coisa de proteger várias memórias era incapaz de deitar as nozinhas fora. Isto fica um bocado alto, porque não estamos aqui a conversar. Não, se calhar até fica aí. Podemos as duas. E então, o que é que nós fizemos aqui? Eu tomei a liberdade de pensar numa coisa que seria eventualmente interessante, que era decapar as mozinhas de forma mais rápida. Porque nós mesmo, quando sabemos as técnicas, às vezes gostamos de pôr à prova outros caminhos que podem tornar-se mais rápidos e então decidi colocar, interessante, numa decapagem que é de areia, uma decapagem muito fina. Não correu extremamente bem, como vocês podem ver, porque é madeira e ela é mais adequada para metal. Portanto, foi um pouco agressiva e era um móvel que já tinha sido tratado para bichos. Eu não sei se vocês conseguem ver os orifícios. E então conseguimos retirar a tinta verde, que estava uma tinta bastante sintética. Aqui começa a primeira lição. Quando nós apanhamos um móvel, quando temos um móvel em casa, a primeira coisa a fazer é fazer um pequeno diagnóstico. É pegarmos na peça e nós mesmo, sendo laigos, não percebendo nada de madeira, nós temos algumas perceções, que é pegar na mesa e verificar que a estrutura é estável, que a peça não precisa de ser trabalhada a nível estrutural. Esta realmente tem muitas falhas, mas de estrutura está ótima. Tem tudo, já retiramos as dobradiças e as ferragens. Tentamos sempre reaproveitar ao máximo tudo aquilo que já existia previamente. Se elas estão funcionais, não há qualquer motivo para trocá-las. Aqui descobrimos que por baixo ela já tinha sido levada ao expurgo. O expurgo, para quem não sabe, nesta primeira aula de diagnóstico, nós vemos se existem alguns furos. Podem existir furos na madeira e isso indica que tiveram insetos xilófagos e que a madeira pode estar comprometida da parte de dentro, às vezes até comem estruturalmente o móvel, portanto convém atacar. Como é que nós podemos atacá-los? Podemos colocar aqueles líquidos anti-xilófagos que se colocam com uma seringa em cada um dos buracos de 3 em 3 centímetros e depois colocamos com uma trincha e passamos de um móvel inteiro. Eu não vou fazer isso porque isto já foi feito numa das primeiras reciclagens desta peça, que já é a terceira vez, e convém fazer um tratamento também ao mesmo tempo com o líquido que é de uma câmara de gás. Isto é horrível dizer-se, mas a verdade é que funciona muito bem. Isto porque os bichos constroem túneis dentro do próprio móvel e o que acontece é que deixam ovos. Portanto, assim garantimos que matam as criaturas terríveis que comem as nossas peças. Atenção, eu sou amiga dos animais, mas estes animais é específico que podem destruir a nossa casa. Se nós tivermos um piso de madeira, eles comem inclusivamente as tábuas de madeira, não é? Também precisamos de pensar na sustentabilidade da nossa própria casa, não é? Exatamente, quer dizer, senão corre um pouco mal. Então, usamos este líquido anti-xilófago com uma seringa, pincelamos o móvel todo com uma trincha com o mesmo líquido e mandámos-lo para o expurgo. Existem algumas casas de expurgo que podem pesquisar no Google por todo o país e convém levar a peça não tratada ao expurgo, para que penetre melhor e funcione de uma maneira mais duradoura. Isto é em condição de sucesso e agem as duas e garantimos que o móvel não vai ser infestado novamente, a menos que seja colocado ao peda do móvel que já tenha, mas com certeza que isso não irá acontecer. Pronto, tratando a parte de verificar se tem algum problema de estrutura, se tem algum problema de bicho, vamos para a parte mais estética e aqui abrem-se dois caminhos. Nós podemos fazer um restauro da peça, que neste caso eu acabei de matar, literalmente, porque coloquei a peça no expurgo e comeu imenso do folheado, mas estas ações que fazemos a nível prático de testar também se tornam úteis. Imagina que isto funcionava, não é? Nós não perderíamos horas a lixar o móvel, portanto, também é positivo. Então, aqui, a peça diz-nos o que devemos fazer. Como o folheado desapareceu, como ela está imensamente texturada quando se passa à mão, acho que a opção mais simples e mais eficaz será pintar. Portanto, vamos pegar a nossa peça e vamos verificar isso mesmo. Não há nada a pular, a estrutura está ótima, então vamos passar, Cristiana, à parte mais na massa e vamos começar a tapar estas pequenas fissuras que vocês veem aqui nesta porta, que também temos especialmente aqui no tango, ou se calhar tombo, para vocês conseguirem ver melhor. E vamos abrir aqui um tombo e vamos começar a colocar. Guida, eu tenho só uma questão aqui inicial. Neste caso de diagnóstico, nós descobrimos qual era a madeira que tínhamos aqui à nossa frente. Há vários tipos de madeira que são diferentes e nós não podemos saber se não chegarmos até à base. Exatamente. Quando nós temos uma peça, a priori, a primeira vez que tocai nesta peça, ela só tinha verniz. Portanto, o verniz é algo translúcido que nos permite ver o veio. E através do veio nós conseguimos perceber que tipo de madeira é que é. Neste caso, é maioritariamente de móbulo, mas também vemos que é esta madeira mais avermelhada, mas também vemos que tem algumas peças de carvalho, como é o caso desta gaveta, que é bastante mais clara. O que acontece em muitas das peças antigas é que, como em todas as peças de mobiliário feitas à mão, é que todas foram levadas a cabo de várias madeiras diferentes. E o que acontece quando juntamos várias madeiras é que têm tonalidades diferentes e as pessoas, esteticamente, não gostam de ver uma perna amarelada, com um tampo avermelhado. Então, o que acabam por fazer é aplicar uma velatura. Pronto, uma velatura, para quem não sabe, é como se fosse uma tinta, mas não é opaco. É algo translúcido, é uma espécie de corante que deixa ver o veio da madeira e dá apenas alguma cor. E se permite que nós conseguimos alguma homogeneidade na madeira, então é como se tingíssemos tudo quase da mesma cor. Ela fica bem mais uniforme, o que esteticamente facilita o facto das pessoas gostarem ou não da peça. Neste caso, não vai ser preciso, vamos. Então, neste caso, como nós vamos pintar, vamos uniformizar tudo com um primário, portanto, vai tudo ficar branco, que é normalmente a cor que os primários têm, para poder receber qualquer tipo de cor de tinta. Mas antes disso, vamos nos preocupar com... Em tapar todo tipo de fissuras que têm. Exatamente. Pendas, fissuras, pequenos buraquinhos do bicho, vamos tentar tapar ao máximo. Eu confesso que a madeira ficou, assim, algo... Eu não sei se vocês conseguem ver, estriado, assim, nos veios, mas eu confesso que até gosto. Desde que nós passemos a mão e ela esteja lisa, não é? Que dê os móveis, não se afadam, mas é bom ter os móveis lises em casa, não é? Se nós não gostarmos e preferimos o móvel liso, qual é a solução? Liso, lisinho, sem o texturado. É pegar numa lixadara e passar uma lixadara em todo o móvel. Aliás, se nós quiséssemos mantê-lo e não o pintarmos, envolveria um pouco mais de trabalho, mas não seria de todo impossível. O que nós enfrentaríamos aqui era um trabalho mais minucioso, mais trabalhoso. Por exemplo, nós vamos pôr algum betume antes do primário para uniformizar a superfície e poder pintar. Aqui teríamos que escolher betume ao tom da madeira. Este é mógnume, colocaríamos mógnume e assim por diante, consoante o tipo de madeira do móvel. E poderíamos restaurar isto mesmo estando bastante estriado e bastante seco. Esta peça é um exemplo ótimo do trabalho que temos pela frente, porque está tão seca e é tão antiga que qualquer coisa que coloquemos ela vai absorver rapidamente. No caso, se queremos restaurar, também havia essa hipótese. E eu acho que tu até trouxeste alguns produtos. Sim, exato. Como vamos pintar? Vamos colocar um betume aqui. Vamos começar, se calhar fazemos assim. Começo por pôr aqui e tu o pões no tampo. E assim conseguimos, sim. Utilizamos este só tom da madeira quando queremos igualar o tom mogno, pinho, carvalho. Eles são misturáveis entre si, têm a mesma complexão. Portanto, vocês, se comprarem dois, chegam àquela cor exatamente à cor da vossa madeira. E a forma mais simples, misturam e aplicam. Nós vamos aplicar um neutro para conseguir depois pintar. Que, se calhar, vamos utilizar este, que é mais pequeno e esquecemos de estar a abrir uma lata. Tentamos poupar de todas as frentes, não é? Se não precisamos disso tudo. E aproveitar tudo aquilo que temos em casa, por exemplo, em termos de ferramentas. Sim, eu acho que há algumas ferramentas que as pessoas não têm em casa. Nomeadamente para colar, que são aqueles gramos maiores, porque a cola precisa de algum ponto de contacto. Mas tudo o resto, uma espátula, todos os utensílios para retirar e pôr forragens também têm, luvas e plásticos e algumas trinchas. Toda a gente já pintou paredes de casa e sim, é possível reaproveitar. Então, tens aí uma espátula. Tenho aqui a espátula. Do lado. Então, ficas com uma, fico com outra. Podes, sim, se calhar esta é mais de tipo universal. E então, podes utilizar esta. Acho que é mais fácil. E então, colocamos assim, pões um bocadinho na espátula. Na espátula. Sim, o dedo, é bom ter esticado o dedo, porque não é a mesma ferramenta. Às vezes nos cantos e em sítios que vocês não consigam chegar, o dedo é ótimo. Estão de luvas. Isto também não é um produto químico que faça mal, portanto podem utilizar perfeitamente. Podemos utilizar a mesma. Exatamente. Senão também existem espátulas com várias dimensas. Mais pequenas e adaptadas aos cantos. Então, se calhar vamos começar por aqui. Estás a ver estas zonas em que o folheado saltou. Estas mais flagrantes. E vamos começar a aplicar. Guida, o que é que eu faço agora? Então, é só passar com a espátula como eu quiser. Sim, a direção aqui é um pouco irrelevante. Tu só tens que tapar do buraco. Ou seja, retirar os dentes. Lembrem-se sempre, quando colocam o betume, tem que ser para colmatar uma falha. Mas não coloquem a mais. Um, estamos a gastar produto a mais e em segundo lugar, tudo o que é colocado a mais vai ter que ser lixado. Portanto, se colocarmos a mais, vamos ter que retirar. Então, eu trouxe a segunda mesinha por este motivo. Porque isto é um trabalho simples de executar. Vocês conseguem perfeitamente fazer isto em casa. Mas demora algum tempo. Portanto, para vos ilustrar a etapa seguinte, eu tive que trazer outra mesinha. Que demora algumas horas a secar. E às vezes, mesmo de um dia para o outro. É sim. Se eu estou a conseguir, eu acho que qualquer pessoa lá em casa vai conseguir também. É mesmo muito simples. Não, eu acho que é simples, sim. É passar nas fissuras e retirar o excesso. Nos buracos, etc. Porque não queremos móveis esburacados. E tornar a superfície mais uniforme. Só mesmo quando estiver bem seco, é que nós podemos lixar, correto? Bom, eu não sou muito boa com a parte dos desperdícios. Estes para a te dar um bocadinho. Queres dizer-te? Eu deito a grande. Se calhar é um bocadinho mais. Fiz de propósito, só para eu brilhasse. Não, mas olha... Acho que não foi isso. Sim. Foi a prática. Como a prática é normal... Esta é melhor até para tirar. Para colocar esta é mais adequada, que é mais fininha. Pronto. Temos aqui algumas estrias. Eu não acho flagrante. E acho que até é interessante o facto de estar pintada. E tu conseguires ver que é estriado e que tem vejo. Para não ficar um caixote, não é? Porque senão seria uma caixa lacada. Acho que é bastante... Até mais ilustrativo. É também uma terapia, Ida. Não é? É engraçado, toda a gente que trabalha móveis diz isso. Até nos workshops, toda a gente diz que está sem pensar em nada. Eu acho que o trabalho normal faz isso, não é? Tu canalizas para as mãos e depois a tua cabeça fica mais limpa, não é? Desligamos completamente de todo o resto. Portanto, vamos acabar as mesas e ficamos aqui a tarde toda. Sim. Temos é que deixar secar aqui, para vamos poder, então, lixar. Sim. Na etapa seguinte, sim. Exatamente. Então, vamos só deixar aqui, mais ou menos, tudo preparado. Porque é para verem, mais ou menos, como bem, nós conseguimos colmatar aqui as falhas quase todas do tempo e passámos apenas alguns... Está bem que foram quatro maus, não é? Cristiana, obrigada. Mas é uma tarefa moderadamente simples e que conseguem fazer com alguma destreza. Não implica, assim, muitos conhecimentos. Claro que, claro está, que não vamos fazer só isto no tempo. Vamos estender isto para todo o resto da peça. Portanto, todas as junções que temos em... A peça é construída por pequenas áreas de madeira diferentes e sempre que há encaixe vai haver uma fissura. Normalmente as pessoas dizem, ah, como vai pintar, não se vai reparar nada. Pelo contrário, quando nós pintamos, nota-se muito mais que se tiverem madeira maciça, nós não reparamos que todas estas junções são pretas. Depois de aplicarmos o primário, como é branco, até vai ressaltar um pouco mais. Agora, passamos aqui para a nossa mesinha. Já preparada? Passa aí do porno? Sim, exatamente. Então, nós aqui aplicámos o betum, aniquilámos todas as fissuras, fendas e alguns buracos que pudessem haver. E a seguir, o próximo passo seria lixar. As lixas funcionam muitíssimo bem em tudo e é um pouco irónico dizer isto porque ninguém adora lixar. Eu há pouco, quando disseram para decapar o que é que seria preciso, nós podemos decapar a mão, mas uma mesa 100% pintada, é bom que tenhámos algo elétrico, uma ferramenta um bocadinho que seja mais rápido, porque senão vamos passar muitas horas. Se bem que é como tu dizes, se nós nos sentimos bem, é terapêutico, nada contra e toda a gente também da dimensão e do tempo que a pessoa tem para executar. Exatamente. Então, quando nós temos, por exemplo, esta mesinha estava pintada de verde e era um verde sintético bastante difícil de tirar, o que acontece aqui é que temos que aplicar uma lixa e a lixa tem que ser o quê? Quanto mais baixo o grão, mais abrasiva é a lixa, portanto, neste caso, nós temos aqui uma lixa 80, que é lixa adequada para madeira ao máximo, há também 60 e 40, um pouco mais adequados para ferro, sendo que quando há tom sobre tom, ou seja, muitas tintas, as peças antigas, os bancos, por exemplo, às vezes têm 3, 4 de mão de tinta e nós podemos usar uma lixa mais abrasiva com a lixadora. Esta é uma lixa 80 e que permite que nós tiremos o acabamento anterior e fica exatamente com este aspecto, lixamos até a tinta se soltar. Uma pergunta também pertinente, temos que tirar a tinta toda? Não, não temos. Para pintar uma peça, aqui tirei, porque já vos disse que fiz aquela experiência, a ver se funcionava, mas na realidade, quando temos uma peça pintada, o que temos que fazer é só retirar o brilho, ou seja, se a peça é setinada ou brilhante, temos que passar a lixa de forma a que quando olhamos para a peça, ela fica sem brilho. O que é que isso vai permitir? Vai permitir que a seguir, quando aplicamos o primário, haja aderência. Pronto, exatamente. Daí aquelas tintas gizadas, que vocês também têm, essa gama, tipo de shawl paint, não é? Funcionam muito bem, porque são mate e criam aderência na peça. Para pessoas um pouco, não digo preguiçosas, mas para peças extremamente cansativas, como aquelas arcas trabalhadas, em que nós já sabemos que vamos poder três dias a lixar, é uma boa opção para pintura. Aqui neste caso, então, uma peça pintada, só temos que retirar o brilho. O passo seguinte é exatamente o mesmo, aplicar betume quando é necessário e primário em seguida. Pronto. A lixa 80 serve para isso. Vamos usar lixas em todo o processo, durante o início até o fim. Começamos sempre por aquela que tem um grão. Vamos ir adequando o grão, exatamente. Queremos decapar, usamos uma 80 ou uma 100. Às vezes, uma peça que tenha só verniz, uma lixa 100 ou 120. A melhor maneira é comprar a lixa, retirar um pedacinho e experimentar. Se arriscar apenas o acabamento e não a peça e não a madeira, se não vos... Imaginem, tiram uma... Agora é realmente ingrato, não tenho aqui... Ah, mas tenho aqui um pedaço de tinta. Então, o ideal é tirarem um pedacinho de lixa para experimentar, dobrarem e adequarem no sítio. E quando vocês passam, verificarem que tiram o brilho sem muita força de pulso. Não têm que estar aqui imenso tempo e não chegam à madeira. Porque errar no grão da lixa, o que é mau, é quando têm um verniz e mal passam a lixa, riscam imediatamente o grão da madeira. Mas vocês têm essa percepção, passam com a mão e vê. E neste caso, 80 é ideal para pintado, 100, 120 para uma de mão de verniz. E quando têm cera, é um pouco mais complicado, porque é uma gordura. E a gordura agarra o grão da lixa. E então, o melhor que temos a fazer é lavar primeiro o móvel. Porque a madeira pode ser lavada com um produto neutro, há anos, aqueles produtos líquidos mesmo para o chão, que servem para madeira, servem também para os móveis. Lavamos primeiro, metade da gordura vai saindo e depois já podemos ir com a lixa, para não estarmos ali 3, 4 horas afincadamente a lixar. Pronto, então, esta é perfeita para decapar. No processo seguinte, nós vamos aplicar, íamos aplicar o primário, também podemos fazê-lo, se calhar é interessante aplicar o primário numa das... Se calhar aplicamos no primário. Sim, mesmo que seja numa gaveta, para perceberem melhor qual é o efeito e como é que se faz. Ai, desculpem o barulho. Ida, normalmente em cada uma das embalagens da pasta, diz o tempo necessário para secar? Sim, todos os produtos têm o tempo de secagem, como é que é utilizado e aí é que não convém mesmo extrapolar. Quando nos dizem que um tempo de secagem demora 4 horas, convém mesmo respeitarmos esse tempo de secagem, sob pena de depois o resultado final não ser ótimo, não é? Convém mesmo respeitar... O que acontece muitas vezes e que os clientes por vezes vão questionando é, então diz 4 horas e eu posso deixar de um dia para o outro, porque é mais tempo e portanto vai facilitar. É possível? Não, não creio que seja assim. Na realidade, as 4 horas têm que ser cumpridas e às vezes também tem que se usar o senso comum. Por exemplo, há velaturas que dizem 6 horas e nós no final das 6 horas vamos pôr a mão e como são sintéticas, estão a colar como mel. Então temos que ter essa sensibilidade para perceber que se calhar não são 6 e nesta peça específica serão mais. Mas se diz 4, isso nos parece esteticamente pronto, não é? E se nós colocamos a mão e está... Passamos ao passo nisso. Sim, exatamente. O que eu queria frisar era não tentarmos extrapolar passos ou se diz 4 esperarmos só duas porque é mais fácil, não. Porque o resultado vai ficar... Exatamente, pode comprometer, pode não comprometer. É interessante fazer essa experiência e se vocês tiverem para isso e depois voltarem atrás. Mas na realidade, os testes já foram feitos, não é? E portanto, a partir da... Sim, há sempre a possibilidade de voltar atrás. Exatamente. Portanto, podem testar. Exatamente, podem. Não, podem testar. Pode não funcionar e terem que, o máximo que acontece, terem que reaplicar. Mas na realidade, se já foram feitos testes, não é? Se já foi verificado que são 4 horas, convém respeitar. Às vezes poderá ser menos, mais, mas menos nunca. Tempo a mais. Não me parece que seja... Não, é bom passar o Baitop a seguinte. Então, se calhar vamos testar aqui o primário nesta gaveta, para também perceberem que é super fácil de utilizar. Ah, é aqui, não é? As luvas não facilitam às vezes, não é? Não, é isso. Ok. Está perfeito. Então agitamos. Um passo importante. Convém agitar e convém também, com um pau, mexer. Neste caso, o primário não é um bom exemplo. Mas nas tintas que têm pigmentos e que são afináveis, às vezes o pó fica depositado no fundo e agitar não é o suficiente. Portanto, é bom agitar. Ah, Cristiana, ajuda-me. Desculpa, se calhar aqui com a ponta... É, as luvas não facilitam, pois não? Ah, já está. Acho que está. Pronto. Vou fazer aqui uma batota e vou pegar uma chave para mexer. Acho que toda a gente faz isso lá em casa. Sim, exatamente. Pronto. Podem utilizar aqueles paus do sushi e das espetadas que guardam às vezes até para as plantas. São ótimos para mexer a tinta. E aproveitar tudo aquilo que temos em casa. Estamos mesmo aqui nos dias da casa do sustentável e é essa a ideia que queremos passar a quem está a ver. É uma dica ótima. É aproveitar tudo como os plásticos da lavandaria para poderem forrar a mesa ou como roupa velha e confortável para podermos levar a cabo uma transformação sem estragarmos absolutamente nada. Então, vamos... Antes de calhar a situação do passo seguinte, já temos uma questão. Aproveito também para dizer, todos aqueles que nos estiverem a ver, se tiverem alguma dúvida, vão colocando nos comentários. Estamos aqui para dar resposta ou durante ou mesmo após o workshop. Então, Sara Coelho pergunta-nos, em vez de líquido para lavar o móvel, podemos utilizar acetona? Acetona, não. Não só para como apetece, não. Não porque é um pouco agressivo e depende do móvel, depende de... A acetona é um pouco inflamável, portanto, se tiver um verniz que seja sintético, não vai correr muito bem, vai ficar extremamente manchado. Às vezes, utiliza-se alguns tipos de diluentes que são um pouco menos abrasivos e não são tão invasivos para a madara. Se for um móvel de folheado, se tiver um acabamento de verniz sintético, é inflamável e pode manchar. Manchar ao ponto de depois o restauro, no caso de querer um restauro, por exemplo, ser mais difícil de concretizar. Portanto, prefiro uma coisa neutra, que parece que não está a dar resultado nenhum, mas que depois com uma escova, podem usar uma escova. Só tem é que ter uma coisa em atenção. Todas as madeiras, quase todas, são laváveis, sendo que as mais resistentes são ainda mais resistentes, como não me indica com o pinho ou as madeiras mais rígidas. Mas a grande questão é lavar toda a peça e deixá-la secar muito bem, porque a madeira vai impregnar de água e depois convém que seque totalmente até podermos fazer o que quer que seja. Mas, de resto, acho que produtos abrasivos só quando temos manchados em tampos e queremos, por exemplo, resgatar só o tampo, só aquela área específica. E aí sim, utilizamos uma espécie de solvente que é adequado a cada tipo de produto. Portanto, se usamos um diluente sintético, aliás, um verniz sintético, usamos o diluente sintético. Se usamos um verniz soloso, um diluente soloso. E se usamos um aquoso, um produto bem mais neutro, como o líquido que estava a dizer. O líquido que eu estava a dizer para lavar serve melhor para o que existe de cera, que são mais gordurosos. Existem muitas vezes esse tipo de produtos até mesmo para desengordurar o chão das casas. Nós podemos, se estivermos lá em casa, podemos aproveitar o mesmo, certo? Exatamente, sim, é perfeito. Esses líquidos todos comuns que existem em casa, não vale a pena citar marcas, são todos adequados. E com uma escova, incisivamente, lava-se o móvel na perfeição. Aqui a grande questão é não colocar nada muito abrasivo que depois possa correr o risco de estragar a superfície, nomeadamente se for folheado. Este já está um pouco atacado, não se topa, mas só tem um ou dois milímetros. Se nós vamos colocar um produto muito abrasivo, o que pode acontecer às vezes é ficar estragado, não é? E depois já não é reversível o processo. Neste caso, utilizamos os detergentes e tudo mais para coisas que têm óleos, como há imensas pessoas que usam óleo de cedro, que é uma coisa que não se deve colocar nos móveis porque deposita muito pó, ou as ceras, que são adequadas, mas que têm que ser reaplicadas. E cada vez que reaplicamos a gordura introduzida, a madeira absorve e se quisermos mudar o acabamento tanto para tinta como para verniz, temos uma camada de gordura que temos que retirar e aí o produto, a solução é perfeita para isso. Ok. Passámos a então. Vamos passar à ação. Então, vou-te dar aqui uma trincha. Vou-te dar, não, vais tu dar, não ir. E como é que costumamos fazer? Não diluo o primário. O primário é algo grosso e é suposto ele preencher algumas deficiências, vá lá, que possam existir na madeira, como algumas irregularidades e alguns furos. O que costumo fazer é utilizar direto e pegar numa trincha e fazer os recortes. Os recortes que tu vês que não podemos fazer com o rolo, porque o rolo são superfícies mais a direito. Então vou fazendo todos os recortes que existem na madeira. Neste caso, Guida, nós escolhemos aqui uma trincha que tenha uma cerda muito macia. Sim. Podemos usar qualquer tipo de trincha? Nós podemos usar qualquer trincha, mas estas são mais adequadas para produtos aquosos. Aqui comprometemos sempre, aliás, isso é um ponto muito importante, nós utilizamos só produtos aquosos numa primeira abordagem. Se virmos que não funciona, porque hoje em dia todos os produtos aquosos têm uma durabilidade e a nível mesmo de aspecto estético no final, igual à dos sintéticos hoje em dia. Portanto, só convém usar sintéticos quando os aquosos não climataram as falhas. Nomeadamente, vamos pintar esta gaveta com primário. Se surgir alguma mancha que não é coberta pelo primário aquoso, podemos partir para um primário ou aparalho sintético, algo com mais consistência. Mas se isso não acontecer, não vale a pena. Não vale a pena, vamos manter o planeta. Exatamente, estamos a utilizar produtos em vão e depois temos que utilizar a máscara, porque estes são amigos do ambiente e nossos, não temos que usar a máscara, não tem quase cheiro e se cumprem em função, não vale a pena utilizarmos produtos sintéticos. Vamos aplicar com esta trincha, gosto de aplicar uma trincha mais fina e com as cerdas mais macias para não imprimir padrão. Normalmente, quando passamos a trincha, há umas trinchas pretas mais rígidas, o que acontece é que... Fica a marca. Exatamente. E saem um carinho. Não é assim tão grosso quanto o sintético, quando tu deslisas a trincha, fica ali uns riscos e depois, antes da tinta, vai-se topar. O que é que queremos com o primário? Queremos proteger a superfície, queremos cobrir toda a superfície para que fique mais homogénea, pronto, a receber a tinta e para que a tinta tenha o máximo de durabilidade possível. Devemos sempre aplicar o primário, não vamos ser preguiçosos e passar a esta etapa? Devemos sempre. Sempre nesta perspectiva de queremos um móvel pintado quase lacado, sim. Se nós tivermos uma peça extremamente complicada, um louceiro com aqueles acabamentos que passamos horas, semanas, fio a lixar, podemos optar por um control que pente e aplicar diretamente, fazer só uma lavagem no móvel e aplicar diretamente. Por isso é que costumo dizer, às vezes nós temos um plano para as peças, mas são as peças que escolhem o plano que nós temos que ter para elas. À medida que vamos descobrindo aquilo que está na raiz. Exatamente. Portanto, também temos que nos render um bocadinho às evidências. Pronto, basicamente é fazer deslizar o primário em todos os recantes com a trincha. Esta é a pior superfície que eu poderia ter escolhido, por acaso, porque está super rugosa, super seca e demora um pouco mais a absorver. E absorve também um bocadinho mais, não é? É, é isso mesmo. Temos que pôr mais produto inclusivamente. Pronto, uma vez que nós façamos todos os recortes, já podemos trabalhar as áreas com mais facilidade e podemos passar ao rolo. O rolo, que é um rolo. Que é um rolo de espuma por... Sim, então, é assim, isto tem mais uma vez a experiência ao falar. Há imensos rolos, há aqueles rolos flocados que até são mais caros, não é? Sim. Que supostamente anunciam um aspecto lacado, mas o que eu reparei, que foi ao longo dos anos a experimentar rolos, os de aspecto flocado, que são os mais caros, parece que deixam uma textura, parece que estamos a pintar e que não é madeira, fica tipo MDF, fica assim um manchado. Não é logo perceptível, mas eu não gosto. Estes não deixam qualquer resquício, fica completamente... E consegue espalhar melhor e também utilizar a tinta até ao fim. Sim, e são laváveis, são ótimos, reutilizáveis N vezes, não é? E, portanto, são os rolos para produtos aquosos de eleição, são os que mais gosto e são os que uso sempre e ainda por cima são os mais baratos. E são os mais baratos. Portanto, é perfeito. Então, agora vamos verter um bocadinho do primário para um tabuleiro. O suficiente só para pintar a gaveta e para vocês perceberem qual é a dinâmica. Agora a Cristiana vai pintar aqui a gaveta. Super fácil. Nós vamos mergulhar o rolo até a impregnar de primário e retirar o excesso. E depois já está pronto a pintar. Há alguma direção em específico que devem ficar muitas técnicas, há muitas pessoas que falam que têm que se aplicar assim. Normalmente, quando nós aplicamos produtos de restauro ou quando estamos a decapar com uma lixa, convém respeitar sempre o sentido da direção do veio. Por exemplo, aqui estão quatro, é um bom exemplo, estão quatro folhares distintos colocados. Este está nesta direção, este está nesta, este nesta. São quatro direções diferentes e aqui outras. Portanto, quando lixamos, se queremos restaurar, queremos que a lixa esteja sempre no sentido do veio, porque a madeira tem uma espécie de pêlo e sempre que contrariamos o veio, o pêlo vai ficar alterado e quando vocês passam com a mão, vai ficar extremamente rijo e áspero ao toque. Vês, não é falha tua. É suposto passar novamente porque absorveu ele totalmente. É suposto isto já estar imocável e não, não é falha tua, é falha da gaveta. Ela está sedenta de produto e está extremamente seca, então temos que colocar mais produto e fazer mais pressão. Mas o ideal é como estavas a aplicar, uma passagem em madeira comum, que não esteja assim tão estragada, aplica-se e fica logo completamente coberta. Aqui custa um bocadinho mais, estou a fazer um bocado de pressão, mas não é da tinta, é mesmo da superfície. Pronto, o ideal é cobrirmos a superfície completamente. Em todos os sítios. O primário funciona como um tratamento e também uma base perfeita para receber a tinta. Pronto, basicamente fica assim. Agora vamos colocar o resto da gaveta. Mas já sabem, escolher sempre produtos aquosos, sempre que é possível. E se estes não falham, o melhor é manter os aquosos sempre. Porque são mais inofensivos e são extremamente duráveis e têm uma performance igualzinha aos outros. Portanto, hoje em dia não há motivo para usar, a menos que sejamos um marcenário com mais de setenta anos, que é difícil mudar a opinião deles, mas a verdade é esta, é que os produtos aquosos são cada vez melhores e são muito mais fáceis de utilizar. Podemos estar aqui à conferência. Não veem o mesmo cheiro. Exatamente. E depois lavamos e não é algo nocivo para os pais, para os mares e para a natureza. Portanto, é só pontos positivos. Pronto, isto está extremamente estriado, como vos digo, estou a fazer aqui alguma pressão que é desnecessária em peças comuns, mas que aqui obriga, não é? Normalmente, às vezes, em peças que estejam em bom estado, nós optamos até por não quintar integralmente, pintamos o exterior e o interior, se estiver bem, pintamos até só as frentes e aqui esta parte lateral, sim, exatamente. Porquê? Porque estas eu sei que correm bem aqui no móvel, mas muitas vezes o erro, crasso, é pegar numa gaveta ou numa peça que tenha gavetas e depois pintar e depois ela já não entra, não é? Porque na realidade nós estamos a pôr uma de um outro primário, duas de tinta e as tantas, não é? Cria alguma altura. Mas esta, como sei que já funciona e já foi decapada, é tranquila, mas normalmente vocês nem sequer têm que fazê-lo se a madeira está boa. Escusamos de estar a gastar o material para o integral da mesa, mas só para a parte estética, não me parece nada incorreto. Também não sabemos quando vamos querer voltar a mudar a cor. Exatamente, e assim até é mais fácil. Então, voltamos a usar aqui o pincel para fazer os recortes da frente de gaveta, que é um pouco mais trabalhada. É um trabalho de parícia. Enquanto está aí a ser passado o primário, se calhar vou colocar mais uma questão. Sim, claro. A senhora Helena Proença está-nos a questionar se os móveis de cozinha, se também é aconselhado a tinta aquosa para os móveis de cozinha. Muito ótima pergunta e não, não é? Estes são os casos, os móveis de cozinha ou os móveis de casa de banho, que nós utilizamos, imagina, descontextualizamos um aparador e colocámos-lo na casa de banho com um lavatório em cima. Podemos utilizar uma tinta aquosa, mas devemos utilizar um verniz tipo verniz marítimo, aquele dos barcos, que é extremamente resistente, que nós possamos aplicar água e que haja salpicos por todo o lado, mas que a longo prazo não se estrague. Nos armários da cozinha, como há comida, há gordura, há tudo, e nós manuseamos os armários com as mãos, muitas das vezes nem vamos ao puxador, portanto, aquilo acaba por ter um desgaste extra, portanto, sugiro que sim, que sejam lacados com produtos sintéticos, sim, são muito mais duradouros, nesse caso muito específico, sim. E também tendo sempre em conta qual é o material do armário, porque nem todos têm o mesmo material, nem todos dá para... É verdade, mas mesmo o material sintético, não seja madeira, que seja MDF, ou que seja, bom, esperemos que não seja algo cartonado, porque na cozinha não vai funcionar muito bem a longo prazo, mas sim, o sintético é muito mais duradouro, nesse sentido. Para cozinha, eu penso que seja mais adequado. Penso não, tenho a certeza. Inclusive na casa de banho, sim. Já que estamos a falar sobre a aplicação de produtos, temos aqui mais uma questão da senhora Patrícia Campizes, diz que a guida referiu que não se deve aplicar óleo de cedro nos móveis, então qual é o melhor produto para limpar e para hidratar as madeiras? Normalmente, nós pomos parafina, ou parafina, ou vaselina líquida, que também se compra em frascos nas drogarias e nas lojas... Na Le Roi Merlin. Na Le Roi Merlin. É verdade. Eu digo drogarias porque não há nenhuma, infelizmente, loja Le Roi Merlin no meu barco, mas pronto, basicamente é isso. É muito mais inócuo. Nós temos pá, aqui ainda temos site, também se pode ler e temos entregas ao domicílio. É verdade. E também está na drogaria, na secção da drogaria. Sim, exato. Mas sim, apostar na parafina e na vaselina, que é algo mais natural e que não empapa, se assim podemos dizer, com o pó. Isso é uma mais-valia. Às vezes até riscos são retirados com vaselina ou com parafina e funciona bastante bem. E pronto, temos aqui já... E agora, entretanto, vamos aí àqueles pequenos pormenores que podem ficar. Muitas vezes, o que acontece, às vezes nós aplicamos betume nesta, o que acontece, quando eu aplicar primário, posso verificar porque o primário homogeneiza, homoge... Apeça? Sim, está mais homogênea a peça, exato. Faz com que, às vezes, apareçam outras fissuras que nós não nos apercebemos em primário. Mesmo depois de lixar, se calhar. E aplicamos outra vez a massa, porque não há ordem. Na realidade, eu gosto de tapar os buracos, porque assim ficam logo todos tapados. Passamos uma lixa e aplicamos primário, mas durante a aplicação do primário, ou até da tinta, às vezes o betume rebate, como é aquoso. Vamos colocar novamente? Sim, exatamente. Podemos fazer uma reaplicação e não é necessário pôr primário outra vez, porque a complexão permite que a tinta seja aplicada logo a seguir. Mas é normal, não é falta de jeito, não é má aplicação, não é nada disso. É-me a dar a absorver e, às vezes, o... Só saber como passar do tempo. Sim, vai retraindo. Pronto, basicamente é isto. É assim que temos que ficar. O primário fica meio manchado, não fica homogéneo, não é uma tinta. E permite apenas que a tinta depois seja aplicada. Portanto, não está mal aplicada, é mesmo assim. Então, Cristiana, temos tempo para aplicar à volta ou à chesquinha, não é? Sim, sim, temos tempo. Então, acabamos a gaveta. Bem, está mesmo seca, seca esta madeira, coitadinha. Vai ficar perfeito. O que eu fui fazer? Acho que se a minha avó se houvesse, matava. Também dá para perceber que conseguimos sempre recuperar uma peça por pior que ela esteja. Sim, é verdade. Eu pensei assim, bem, mal por mal, primeiro, é uma peça que me diz efetivamente algo e que eu já sei que não tenho muito tempo livre. E então, achei que era ótimo porque tinha duas unidades. Estava perfeitamente para ilustrarmos aqui as várias etapas. E também porque me diz algo, é verdade. Acho que a maior parte das pessoas também que querem mudar os móveis, não é só o estético, mas também porque querem... Guardar os momentos que viveram. Sim, e porque têm memórias com algumas das peças, eu acho que sim. E têm pena de se descartar das peças. É que qualquer peça é possível e passível de ser transformada, não é mesmo? Não tem que ser móveis antigos ou só de madeira, também se pode transformar móveis de aparito, ou de MDF, ou do que quer que seja, não é? Tudo é possível. Acho que já sujei o vosso chão, lamento. Não faço mal. É a close. É, não é? Boa, exato. Então, está tudo bem. Temos sempre que sacrificar um lado, não é? Que é aquilo que vai ficar a secar enquanto as outras superfícies secam. Aqui é que, por exemplo, dizem-nos quatro horas. Quatro horas para a reaplicação. Mas se nós tivermos a parte de baixo para pintar, uma hora depois nós podemos manusear e terminar de pintar a peça. Exatamente. Não pode, é dar uma segunda de mão antes de... Não convém. Depois de extrapolar nos prazos pode não correr muito bem. Mas sim, experimentem. Cada caso é um caso. Eu acho que a prática dita o modo. Pronto, é mais ou menos assim que fica. E já está como o resto. Sim, exato. Fica mais ou menos como o outro. Estão a ver? Este bocado de verde que está aqui, basta passar uma lixa e não temos que retirar tudo. Não se vai ver, vai ficar completamente coberto para o primário. Ah, outra dica. Esta peça, por exemplo, nós agora, esta só levou uma de mão. Mas se vocês tiverem uma peça muito escura ou muito seca, vão ver que quando seca não fica tão branco. Às vezes pode ficar mais translúcido e haver-se muito os vais. Aproveitem e dêem uma segunda de mão. Nesse caso, em peças de madeira mais escura ou mais seca, convém fazer uma reaplicação de primário duas vezes. Depois, o normal de colocarmos a tinta, são duas, no máximo uma três de mão. A terceira já é retoques. E se não ficar bem... Portanto, se vocês tiverem que fazer terceira, quarta, quer dizer que alguma coisa correu mal. É isso. Portanto, convém preparar bem a base para depois terem menos trabalho. Um pouco se passam mesmo com a lixa. Se não lixarmos bem, depois também não aderram bem o primário. A tinta também não tem tanta durabilidade. Convém seguir mesmo os passos. Então, agora se calhar passamos aqui para esta. Sim, já conseguimos. Em partes. Sim, podemos também desconstruir aqui e retirar e quimar a gaveta. A trateleira se calhar. Ah, vamos fazer aqui? Sim, acho que sim. Parece-me uma boa ideia. Então, esta já tem primário, já tem betume, já está seco. E o que precisamos de fazer entre o primário e o betume é passar uma lixa. Vamos passar agora uma lixa que já é de acabamento, que é 220, que é uma lixa já quase de finalização. E se passássemos uma lixa maior, o que eu queria fazer era retirar o betume, não é isso que nós queremos? Queremos que ele fique lá. Normalmente, o que é que fazemos? Pegamos na lixa e cortamos uma tira e dobramos a lixa sobre si. E isto faz com que, quando nós manusearmos a lixa, ela prende-se e não desliza. Qual é a intenção de passar a lixa? É utilizarem os vossos dedos, mais do que os olhos. Neste caso, nós olhamos e está tudo branco, parece que está tudo ótimo. Na realidade, quando passamos a mão, está bastante áspero, especialmente nos sítios onde eu apliquei betume. Portanto, o ideal é passarem, e isto é mesmo uma passagem, de forma a aniquilar alguma aspereza que o betume tenha deixado, e depois passarem com a mão. Ok, está liso, está perfeito, passamos para a área seguinte. Se calhar fazemos esta parte da frente. Ah, tão linda esta cor! Vem! Boa escolha, boa escolha! Então, as partes mais difíceis são os baixos relevos e os cantos, e aí podemos recortar pequeninos, bocados de lixa, e adequar. A intenção é mesmo retirar o que está a tornar macio. Reparem que mesmo a passar a lixa, como ela é de grão fino, ela não retira o primário. Não é essa a intenção, não é? É mesmo só deixar a madeira macia e pronta para receber a tinta. Mais uma vez, se vocês virem que com a tinta existe alguma falha que precisa de ser colmatada, não há problema nenhum. E voltamos a aplicar, sim. Quando a tinta secar, entre de mãos de tinta, voltamos a aplicar. Eu vou fazer aqui uma batota, vou só tirar o pó, que não é muito. Que faz parte. Sim, sim. Então, agora vou libertar aqui do primário, e podes... Já mexeste? Pois, esquecemos de abanar. Não faz mal. Abanamos agora. Sim. Melhor com esse, não é? Ok. Temos que aproveitar o que temos. Não tem mal, porque temos aqui a trincha para ir... Se tiver aqui para apanhar um bocadinho. Vamos só dar aqui uma pequena ideia também do resultado final. Exatamente. Senão nem tinha lógica, não é? Então, vamos verter a tinta. Aqui para todo o leiro. É a saga do verde, que é a minha cor preferida. Nem por acaso. Mas este é a sui generis. Vou-te dar a primazia. A seguir. Está lá? E então, isto é igual ao primário. É só pegarmos na trincha e fazermos os recortes com a trincha. Aqui na tinta, qual é o truque? O truque, na realidade, é fazer deslizar a tinta em todo o lado e controlar as gotas, que é o nosso maior inimigo, é deixar secar gotas e depois ficar imperfeito. A tinta aquosa é extremamente fácil de aplicar. É melhor que ela vai utilizando, não é? Exatamente. Vou descobrir agora. Sim, claro. Pelo menos dar a cor. É bom ter fato uma capa, que assim dá para virar as mãos. Está perfeito. É isso mesmo. Enquanto vamos aqui aplicando a tinta, eu aproveito para sugerir a quem nos está a ver que vai seguindo todos os trabalhos da guida, quer no seu site www.monstros.pt E também nas redes sociais, basta que pesquisem por monstros.pt que vão encontrar. Já sabem que todos os materiais que vão precisar para pôr mãos à obra, conseguem encontrá-los nas nossas lojas, quer no nosso site www.leroamerlan.pt, quer também nas nossas lojas físicas. Então, agora eu vou-te passar aqui o rolo e agora, em vez de passarmos assim, vamos aproveitar o rolo para fazer assim nesta direção. É por isso que eu gosto do rolo de espuma. Quando tu passas, a única coisa que acontece é ficar com algumas bolhas que são dar e que vão desaparecendo à medida que o tempo vai passando. Pronto, basicamente, aqui na tinta há total liberdade de direção. Podem pintar para um lado, para o outro. Aliás, quando aplicam o primário, se aplicarem na horizontal, depois aplicam na vertical para fazer uma espécie de cruzado e ficar com mais cobertura. Pronto, basicamente, é isto. Imaginem, isto é uma tinta não muito clarinha, portanto, não é branco, nem beige, mas se isto é uma primeira de mão, vocês só vão ter que aplicar duas, não é? Ou duas. Uma cor bem gira. Então, eu gostava de fazer uma observação em relação às ferragens. Eu tirei as ferragens todas, porque a primeira coisa que se faz nos móveis é desmontá-los, não é? Este tem umas ferragens antigas, originais e que são de latão. Existem N tipos de metais. Se for de latão, se vocês quiserem saber se é de latão, colocam um ímã e se não colarem, eu porque é de latão. Isto tem porquê? Porque depois vão haver mesinhas para limpar metais e o mais adequado pode ser, número um, aquele limpa-metais que vocês trouxeram e muito bem. Ou, se vocês forem como eu e gostarem, se querem algo mais dourado, vocês podem pôr o latão exatamente desta cor, com este limpa-metais. Ou, se vocês quiserem só tirar o verdete e o velho e deixar esta pátina antiga, que eu gosto deste efeito 3D mais escuro em alguns sítios, que foi ganhante com o passar do tempo, apliquem apenas vinagre. Podem pôr o vinagre, por exemplo. Podem vertir o vinagre para um frasco e deixar um dia para o outro, exatamente. Ou podem pegar num vinagre, neste caso até pulverizar e passar com uma escova. Vamos fazer um, temos tempo para fazer um, para mostrar. Enquanto se calhar vai mostrando. Obrigada, Cristiana. Eu vou colocar uma questão. Já agora, para quem não conseguiu apanhar as indicações que eu dei da página da guia, Guida, elas já estão na nossa página de Instagram e do Facebook, portanto é só ir lá espreitar. Pronto. Guida, questionam-nos aqui, enquanto fica aí o vinagre, se o chalk paint também se pode usar em portas, rodapés e ombreiras ou se é de acabamento mais frágil? Pode-se usar em todo lado, sim, é de acabamento mais frágil, seja qual for o suporte, sendo que se são ombreiras ou portas mesmo que se manuseiem, portas de casa é uma coisa que se manuseia muito facilmente, que nós precisamos que sejam laváveis. Rodapés é ela que bate o aspirador, os nossos pés, as bolas dos miúdos, portanto convém que seja ela com mais resistência, porque o chalk paint é utilizado com o objetivo único de podermos extrapolar passos e atingirmos uma cor, como por exemplo nestas mesas eu poderia ter optado por colocar chalk paint, tendo sempre em mente que mesmo primário tem que ser acabado com verniz ou com uma cera e mesmo depois de fazer esse tratamento a durabilidade é sempre menor, menor porque não aplicamos o primário que não agrega a tinta e menor porque não há duas ou três de mão de tinta mas só aquele produto, portanto sim, tem uma fragilidade maior, optem por utilizá-lo para móveis que não são regularmente utilizados como os rodapés ou as portas que são uma coisa que tem muita movimentação e que precisam de ser laváveis e se calhar optem por aplicá-lo numa cómoda ou numa mesa de cabeceira, num espalho, então coisas de parede que nós não mexemos com tanta frequência, tem um uso menor, portanto uma durabilidade neste caso proporcionalmente maior também. Então é só aplicar no caso o vinagre, ele fica de um dia para o outro? Sim, no caso não quererem sequer esfregar podem pôr dentro de um frasco, sim, se não funcionar podem pôr em água, ferver o mesmo vinagre, se quiserem que elas fiquem mesmo douradas ou então optar pelo limpa metais que também funciona muitíssimo bem, que tem que esfregar com alguma viabilidade, que não é rápido, rápido, mas fica assim, eu pessoalmente acho que fica mais interessante, mais antigo, portanto opto por uma limpeza mais superficial, sendo que no final também temos que selar com, tu tinhas mapas, no final temos sempre que selar com algo, o metal é uma coisa que oxida só com o ar, como o nome indica, portanto se nós não selarmos ou com macer ou com verniz, o que acontece é que ele vai voltar a oxidar, pronto, basicamente se vocês querem ver a diferença, isto é o que eu acho interessante e que não é muito invasivo, isto tem um cheirinho, acho que já dá para mostrar, acho que já conseguimos mostrar assim, estamos aqui mesmo. Eu acho que conseguimos mostrar perfeitamente, não é? O da Cristiana é o que está bom, eu que fiz, é o que já está, está ótimo, e este é o que está bastante sujo pelo tempo, tem gordura, tem aquele verdete típico da oxidação, mas já sabem, se quiserem assim, mesmo metalizado, tem também outra forma, que é deixar no vinagre ou com água a ferver, também com vinagre, se tiverem, se não, se tiverem limpa metais, é mais rápido, sim. Então, não temos tempo para mais, está a acabar, o que eu vou aproveitar para dizer é que estes vídeos vão ficar disponíveis no nosso site, leroamerlan.pt, na página do evento, desde a Casa Sustentável, pode ver e rever as vezes que quiser, vai também ficar disponível no nosso canal de YouTube, leroamerlan.portugal, e também na nossa página de Facebook, leroamerlan.portugal. Sugiro agora que ponham mãos à obra e que nos mostrem depois também os vossos resultados, por exemplo, através de mensagem privada, nas nossas redes sociais. Por agora, agradeço à Aguida por ter estado cá connosco. Obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado e mantenha-se aí que já de seguida vai aprender uma série de dicas que o vai ajudar a tornar a sua casa ainda mais sustentável. Obrigada. 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 Obrigada.